Me cansei desse orgulho de estar aqui Corre pelo mar e vai então chorar de verdade Corre pelo mar e vai então chorar de verdade Corre pelo mar e vai então chorar de verdade Você é assim como um leão Como se o mesmo diz que eu sou pra você